Que a internet transformou o modo de vida das pessoas não é novidade, mas ela também conseguiu alterar os rumos da educação. Na educação também, você não precisa ir sempre a uma sala de aula para aprender. É bom e muitas vezes é melhor, mas você pode aprender também em qualquer lugar, na hora que te interesse, no teu próprio ritmo, com os materiais mais adequados. Tanto aqueles que o professor disponibiliza, como aqueles que você descobre. Então, nesse sentido, todo professor vira um pouco aluno e todo aluno vira um pouco professor. Então a gente aprende com o outro, aprende com o colega, aprende com aquele que é um pouco mais experiente. Pensar no uso de novas tecnologias na educação é o que as universidades aqui da região querem. Por isso, aconteceu na FURB o primeiro seminário regional EAD, que discutiu a integração de tecnologias no processo de educar. Os públicos que estão chegando às universidades, esse material humano, ele é totalmente diferente da nossa época. E também nós não podemos pensar em praticar ou dar continuidade a esse modelo de ensino, principalmente o presencial, que nós temos o maior contato, pensando da forma tradicional, pensando nesse modelo que deu certo para outras gerações, mas que a partir de agora são formatos diferenciados. O desafio é mobilizar não apenas a questão de uma infraestrutura tecnológica, mas também o próprio capital humano da instituição, por meio de professores, tutores, técnicos administrativos, que vão estar envolvidos na oferta da educação à distância dentro de padrões de qualidade que são certificados pelo Ministério da Educação. Não tem condições de criar universidades em todos os lugares. E através do ensino à distância, ele consegue atingir os mais diversos pontos desse país. E o que nós precisamos ter é um ensino não presencial, mas de qualidade. Hoje nós não podemos pensar unicamente no ensino presencial, mas diante da realidade do mundo atual, é mistério que as nossas instituições pensem em oferecer um curso na modalidade à distância e que essa modalidade à distância seja oferecida com diferencial, com um diferencial. É isso que nós buscamos através destas contínuas reuniões com as universidades do sistema das comunitárias catarinenses. A iniciativa foi da Comissão para a Elaboração da Política de Educação à Distância da FURB, com o apoio da FAPESC. A Universidade Regional de Blumenau já trabalhou como ensino à distância durante cinco anos. Depois de ficar quatro anos sem essa modalidade, agora busca, junto ao MEC, o credenciamento para um novo modelo de ensino. É uma nova maneira de ensinar e nós temos alguns imperativos. O primeiro, a própria LDB, nos coloca que até 20% dos conteúdos dos cursos presenciais podem ser dados à distância. Então, isto é uma preocupação nossa dentro da universidade. Nesses dias de mobilidade, de dificuldades, de trânsito, talvez levar para os nossos alunos, sem a perda da qualidade que nós temos, essa flexibilização dessa modalidade à distância. E, segundo, é oferecer cursos de graduação em outros lugares diferentes de Blumenau e de especializações também diferentes com a marca da nossa universidade. Por exemplo, nós estamos agora com a proposta de lançar um curso de turismo e lazer que praticamente vai atender o Estado todo, numa modalidade à distância. Nós mandamos o nosso credenciamento na solicitação para o MEC e a expectativa é que durante 2015 nós discutamos, a gente debate, porque a universidade tem que debater essa modalidade. E em 2016 a pretensão é que a gente inicie os cursos de graduação, possivelmente pós-graduação, tudo após muito debate. O que o professor doutor José Manuel Moran, da USP, conferencista convidado, acredita ser fundamental. É preciso discutir, pensar e qualificar para oferecer um modelo de EAD de qualidade. O ensino de qualidade, seja presencial à distância, você precisa ter, primeiro, bons profissionais, projetos, um projeto pedagógico interessante, porque isso te dá credibilidade, projetos preocupados com o aluno, estimulando que o aluno participe, oferecendo bons materiais, mas também boas atividades, que o aluno realmente não fique somente lendo, senão que realmente se envolvendo, participando e criando.